Então a minha irmã, mais velha, resolveu comprar um livro de piadas do Arito Oledo. Era ano de 90, gente, e nem minha mãe nem o jornalheiro acharam inapropriado uma criança de 9 anos de idade comprar um livro desse. Se bem que, nessa época, a sociedade não estava muito preocupada em proteger as crianças, não é verdade? TV Domingo à Tarde. Banheira do Gugu. É o tchan ralando na boquinha da garrafa. Sushi erótico do Faustão. Feliz quem vendia edredom nessa época, né, gente? A curva de vendas.